Olá, Veja Destaques de hoje, Nubra Notícias. Ônibus pega fogo no bairro Petrópolis. Por causa do incêndio, uma faixa da avenida Protásio Alves precisou ser bloqueada. Moradores de Canoas enfrentam um problema com acúmulo de entulhos em frente às casas. A projeção inicial é que o recolhimento seja feito em três meses. E ainda, 115 das 154 pessoas desaparecidas já foram encontradas no Rio Grande do Sul. Uma equipe de 12 pessoas é responsável por coordenar os trabalhos. É agora, Nubra Notícias. Pogo na manhã desta quinta-feira, na avenida Protásio Alves, próximo à rua Jaime Teles, no bairro Petrópolis, zona leste de Porto Alegre. Por causa do incêndio, uma faixa da avenida no sentido bairro Centro precisou ser bloqueada. O veículo fazia a linha Mário Quintana. O corpo de bombeiros foi acionado e, com isso, as chamas foram controladas. Não houve feridos. Os passageiros que estavam no ônibus foram acomodados em outro veículo da linha. As causas do incêndio vão ser investigadas. Dois terços da cidade de Canoas foram atingidos pela enchente. Agora que a água baixou nos bairros, surge um novo problema. O acúmulo de entulhos em frente às casas. A projeção inicial da Prefeitura é que o recolhimento seja feito em três meses. As marcas deixadas por pneu mostram o zigue-zague que os veículos precisam fazer para circular por essa rua de Canoas. Os entulhos em frente às casas invadem as vias e preocupam os moradores. Vai começar a juntar mosquito, porque isso aí é um foco de mosquito e é para já que cria, porque tem muita água parada, muita coisa podre. Então seria importante que eles viessem já e começarem a limpar, porque a gente não vê movimento de caminhão nenhum aqui. Nenhum, de lado é nenhum. As doenças nem se fala, a litospirose, todas essas coisas que a gente bem sabe. E produtos químicos também que vazaram e que estão dentro desses entulhos aí. A Prefeitura de Canoas iniciou os trabalhos de recolhimento dos entulhos. São 40 retroescavadeiras e 120 caminhões que retiram os resíduos do lado oeste da cidade. Nós, nesse primeiro momento inicial, estamos focados nas vias principais de cada bairro. Todos os bairros que foram atingidos, nós estamos atuando. Nas vias principais, nós estamos tentando fazer a liberação do fluxo de veículos de trânsito. Então, logo a gente consiga avançar, a gente entra para as ruas adjacentes. Com o foco nas ruas principais, dentro dos bairros, os lixos se acumulam. O Telmo já nem tem mais onde colocar entulho na calçada e ainda tem muito para tirar de dentro de casa. O Matias Velho é um dos bairros mais populosos do Brasil, entendeu? Então, fica complicado, né? Isso aí vai acumular, porque eu nem consigo ter mais coisa para tirar, mas como o espaço na frente de casa já se esgotou, se tu botar, tu vai trancar a rua. Essa rua aqui fica no bairro Matias Velho. Por aqui, podemos perceber que está bem difícil de circular, tanto a pé como de carro. Situação muito complicada para os moradores, que precisam enfrentar esse mau cheiro, a dificuldade de locomoção e ainda se deparar com tudo que foi perdido, assim que entram e saem de casa. E o quadro, tu muda de rua, mas a situação não muda, né? Está sempre a mesma. Então, a gente não vê movimento, né? Se a pessoa não tiver paciência para esperar um pouquinho, né? Um passar e o outro passar, complica, né? Então, é um vai e vem, né? Agora não tem tanto movimento, mas no começo tinha bastante, né? Então, era complicado, né? E o pessoal, às vezes, meio sem paciência, jogando as coisas para a rua, né? Então, ficava meio complicado. A estimativa da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos é que os entulhos sejam recolhidos em um prazo de três meses, mas a pasta trabalha para reduzir esse tempo. Nós estamos contratando mais maquinários. Nós estamos agora, nos próximos dias, acrescentando frota à nossa operação para que a gente consiga antes dos três meses. Então, nós estamos com três meses contratados, mas a nossa expectativa é em 45, 60 dias, nós conseguir dar uma cidade nova e limpa para a população. Os resíduos que são retirados das ruas são levados inicialmente para locais de transbordo. São cinco espalhados pela cidade. A estratégia é agilizar o deslocamento dos caminhões de retirada de entulhos. Depois, todo o lixo vai ser levado para o aterro em Gravataí. E lá em Gravataí, eles fazem o tratamento adequado do material, fazem o processo de trituração, a parte toda ambiental. É uma fase meio, né, para melhorar a locomoção, para a gente não precisar ir até a Gravataí e voltar diversas vezes. A gente concentra num local específico, agilizando para retirada da frente da casa das pessoas. E a gente, daqui dos transbordos, a gente faz uma operação para levar para a Gravataí. Já foram encontradas 115 das 154 pessoas desaparecidas em função das enchentes no Rio Grande do Sul. E o trabalho não para. Uma equipe de 12 pessoas é responsável por coordenar os trabalhos. Os locais em que as águas dos rios e do Guaíba subiram com rapidez, os resgates foram feitos com a pressa de salvar as vidas. Em alguns casos, familiares, amigos e vizinhos foram levados para locais distintos de abrigamento. Sem documentos, celular e até em estado de choque com a situação. Com isso, algumas pessoas ficaram incomunicáveis e foram registradas como desaparecidas. O Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa, sediado aqui no bairro Agronomia, em Porto Alegre, é o órgão responsável por encontrar as pessoas desaparecidas em função das enchentes. Nós temos um trabalho que a gente tem antes da enchente e algumas alterações que nós fizemos para a situação das inundações. Antes da enchente, como funcionava? A necessidade de registro, nós temos um protocolo de investigação rígido que nós seguimos, cada pessoa que é desaparecida, ela passa por esse protocolo, onde são checados a sua rotina, sistemas, contato com os familiares para tentar encontrar essa pessoa. Nas enchentes, o que nós fizemos de diferente? Nós primeiro aumentamos a delegacia de desaparecidos aqui de Porto Alegre. Nós temos um delegado trabalhando, nós colocamos quatro. Hoje nós temos quatro delegados trabalhando. Isso foi feito já logo no dia 5 e 6 de maio, bem no início, e preparamos uma estrutura em Porto Alegre, nas delegacias de homicídios, para suportar uma situação que poderia ser muito grande de muitos desaparecidos. Isso deu certo. Fizemos essa atitude de aumentar a capacidade da delegacia para dar vazão ao número de desaparecidos. O protocolo continua o mesmo. Quando nós somos noticiados que a pessoa é desaparecida, nós seguimos esse protocolo. Familiares, contatos, sistemas, ferramentas tecnológicas que são sigilosas, tivemos apoio da inteligência da Polícia Civil e do Ministério da Justiça, agora nas enchentes, para tentar localizar as pessoas o mais rápido possível, investigar onde elas estavam e conseguir devolvê-las aos seus familiares. O departamento chegou a contabilizar 154 desaparecidos no início das enchentes e hoje está com 39 pessoas que ainda não foram encontradas. Na maioria dos casos, a equipe de agentes e delegados conseguiram unir novamente as pessoas aos seus entes queridos, como foi o caso de uma senhora idosa que mora em Porto Alegre e estava desaparecida. Ela foi encontrada em um abrigo e levada pelos agentes em um avião do Exército para os braços do seu filho no Rio de Janeiro. O delegado nos contou que ainda chegam novos casos, mas em menor número, e reforça a importância de realizar o registro de ocorrências oficial da Polícia Civil. Ainda chegam registros, ainda menos, bem menos. No início foi algo muito fora da realidade, muito alto. Nós tínhamos feito uma estimativa pior, maior, de que mais pessoas teriam desaparecido. Mas, no início, não foi tanto, mas foi muito alto. Agora, bem menos força, bem menos número, mas tem chegado ainda sem registros de desaparecidos. Por quê? Porque são pessoas que estavam sem nenhum documento, sem nenhum telefone, sem nenhum contato, com um problema, às vezes, de saúde, e agora estão tendo condições de ir atrás dos seus familiares, informar que não sabem onde está a sua família. Então, ainda tem registros sendo feitos, sim. É importante que as famílias que não encontraram seus familiares façam o registro de imediato. Eu repito, pode ser na delegacia física ou na delegacia online, que funciona pelo celular. É muito fácil, tudo gratuito. Isso é o gatilho para que a gente possa ir atrás do seu familiar. As redes sociais ajudam? Ajudam? Maravilhoso. Mas a polícia só pode agir depois que tem um registro, que é a autorização, para que nós possamos investigar onde essa pessoa está e, o mais rapidamente possível, devolver a sua família. Centenas de policiais da reserva foram chamados para atuar na segurança dos abrigos durante o período recente da enchente. Profissionais vindos de diversas regiões do Rio Grande do Sul. Mesmo com anos de experiência, eles relatam ser uma situação diferente de tudo o que já passaram, e um grande desafio. A rotina do Sargento Senna se dividia entre velejar e escrever livros. Desde o início de maio, ele deu uma pausa nos hobbies prediletos para enfrentar um dos maiores desafios pessoal e profissional. Aí eu ouço no rádio o chamado, o chamado do nosso comandante-geral, do governador, aquilo me tocou. Cara, eu vou voltar para a brigada, cara, eu vou ter que ajudar. Eu vou ter que ajudar. Aí, dali mesmo, eu liguei para o DA, né, e Departamento Administrativo da Brigada, o veterano vem. Quase uma década longe dos serviços de segurança pública, Senna fica nostálgico com todas as etapas que passou para voltar a atuar. Depois que eu fui aprovado, tu entrava numa fila, os veterano, veterano, número do coturno, ah, número do tal, botava ali, colete, ah, montando colete coturno, essa calça não dá, essa tem, está faltando essa, puxa lá. Quando entrou na parte de trabalhar diretamente aqui, que nós entramos nesse complexo da Ubra, com 8 mil pessoas de extrema vulnerabilidade, essa coisa de helicópteros sobrevoando a todo o tempo e remoção de hospital e as pessoas, tudo, aí realmente foi um clima, assim, não vai ficar. A gente não esquece, né? No auge da enchente, no início do mês de maio, o governo do estado abriu um chamamento para cerca de mil policiais militares que estavam na reserva. Os profissionais vieram de todas as partes do estado para ajudar. Aqui no campus da Ubra, que é considerado o maior abrigo do Rio Grande do Sul, 44 policiais militares da reserva estão presentes. É uma situação, nós chegamos aqui dia 13, dia 13, dia 14, e lá deparamos com um cenário de guerra. Eu acho que ter um cenário de guerra não seria tão ruim, quando vê esse povo que não tem nada, não sobrou nada. Em uma guerra, tu sabe que existem locais que são destruídos e outros não. E pessoas se vão, mas muitas pessoas ficam e ficam com aquela vontade de crescer, aquela moral de crescer e vencer, e passam por cima de tudo. Mas hoje você vê lá, 20 e poucos dias, lá tudo embaixo d'água, você não tem para onde ir. Eu acho que é uma situação muito complicada. Eu acho que, para mim, nesses 35 anos afastado, acho que foi a pior coisa que eu vi na minha vida como policial militar. Devido a essa tragédia, solicitaram os policiais militares da reserva, e eu me vi, tipo assim, como é que eu posso dizer, sendo importante nesse momento. Isso aí é interessante, a gente se sente importante e necessário. Eu vi situações de pessoas que não conseguiram levantar da cama para se alimentar, pessoas que precisam de medicação. A gente se sente acariciado quando vem uma criança abraçando a gente. Eu me sinto um guri de 18 anos. Quando eu botei essa farda de novo, eu me senti importante. Profissionais com muita experiência, que saíram de casa e precisaram se adequar às mudanças da Brigada Militar. Para eles, é como se fosse uma missão, um dever de ajudar essas famílias. Eu acho que nós conseguimos passar para eles a tranquilidade. A tranquilidade, assim, para ele tentar reorganizar a sua vida. E hoje a gente vê eles indo embora, e a gente fica feliz. Oh, Brigadiano, estou indo embora. É aquele abraço, né? Não viemos aqui com um braço opressor. Nós viemos alguém com um braço de apoio, tipo um policiamento comunitário mais próximo. Eles veem nós como um suporte para buscar um médico, para chamar para uma atenção maior, para acompanhar, botar numa cadeira, para tudo que precisar, até para buscar água para eles. A gente se sente útil para a comunidade. mesmo não tendo vigor, mas tendo um valor de um policial militar de verdade. O estar aqui, o estar aqui é uma coisa, assim, acho que tem um valor inexplicável. Não é só a Fargo. Você poder estar ajudando as pessoas aqui é uma coisa única. Eu acho que eu vou levar para o resto da minha vida. Logo mais, às nove da noite, tem o Jornal da Cultura com as informações do Brasil e do mundo. O Ubra Notícias termina aqui. A gente se vê na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho